Você sabia que os pais também podem ajudar na alfabetização dos filhos? Isso mesmo, os pais não vão ter a mesma função dos professores, mas podem tornar o ambiente de convivência da criança repleto de atos de leitura e escrita. No Família Sempre Bem de hoje vamos aprender a inserir os filhos desde cedo no mundo das letras. O processo de alfabetização requer das crianças, da família e da escola, um processo contínuo nessa caminhada sobre a compreensão da criança, dessas letras, deste mundo e do contexto que o envolve. Dessa forma, as famílias podem, de uma maneira muito integrada, ajudar as crianças nesse processo. Manter as crianças com os livros acessíveis a elas na sua casa, com as estantes próximas a elas, onde elas possam ter contato com esses livros, onde elas possam manusear esses livros. E esses livros servem, nessa compreensão da criança, como objetos, brinquedos na qual ela folheia, olha as imagens, observa essas escritas e elas têm as suas próprias sensações diante desses livros. Também a criança pode ter, nesses momentos em casa, dentro da rotina da família, ter momentos de que a mãe ou o pai ou o adulto da família possa ler esses livros para as crianças. Dentro desse percurso da leitura, sabendo que a alfabetização não é só um processo de decodificação das palavras, e sim mais uma compreensão sobre o que é esse mundo e o mundo que o cerca, é muito importante que ela tenha esse acesso com essa formação desse adulto. Outra dica importante também é levar as crianças até as livrarias para que elas possam ter contato com esses livros, possam vivenciar outros temas de outros livros, possam sentar, manusear e poder percorrer esse universo da própria leitura da vida do ser humano.